Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box pro canal E dessa vez eu estou aqui no Murder Mr. 2 Junto com a Mila Oi gente E junto com o Lucas Oi gente E hoje nós iremos aqui pra jogar partidas de murder E fazer o vídeo inteiro sem cortes Eita gente, acho que isso aí vai ser um pouco complicado A gente vai ter que pedir nossas palavras Não vai poder fofocar É mesmo Tem que tomar cuidado, já tá contando Não, agora não Quando começar a partida Já acabou a partida Ah, quando começar daí já conta no direção Exatamente Aí já vai direto Então bora lá Simbora que começou E agora tá valendo Sou inocente Ele que agora tá valendo Gente, pra gente não falar nenhuma atrocidade de ser cancelado Acho que é mais fácil de ficar mudo o vídeo inteiro É verdade, gente Ai, quero vídeo sem corte Você pôs se reclamando É, menina Sim, aham Negócio de vídeo sem corte Negócio sim É, sem corte Tem que ser sem corte Ah, esqueleto aí, ó Matou eu essa cabelada Quero Harry eggs Quero Harry eggs Isso aqui, ódio, mano Quero Harry eggs Cadê o Harry eggs? Vai, vai O cara dela tá de cachorro E eu falando esqueleto Jacho De onde você tirou isso? Ué, olha pra cara dela Você vai ver Meu Deus Cadê ela? Nem vi ela Ainda bem Oi, amiga O Lucas com o popô pra cima Focanteado de quadro Ei, homem, para com isso Harry egg Harry egg spawned Harry egg spawned Ai, meu Deus Meu Deus, menina Desespero Harry egg, gente Aventa, miga Tá lá dentro Eu vi pela visão da menina aqui, ó Lá dentro da onde? Ah, era o DJ Eu já tinha Ah DJ? Eu quero o DJ Cadê? Cadê? Já pegou, menina Como que ele é? Eu já tinha esse Como que é esse, DJ? Eu não faço ideia Hum, deixa eu ver aqui pelo meu Ah É um roxo, tipo meio roxinho com azul Roxo com azul Ah, é, miga Parece uma galáxia Parece uma galáxia Nossa, olha a skin dela De cão Ah, eu sei Meio com os Pentágono Não, uns Os losangos É, esse daí mesmo Eu tenho Ah, meio Isso aqui O que aconteceu? O xerife ganhou O assassino ganhou Minha irmã De cão, miga Paulão Que que é isso? Era ela? Ela era a xerife Ah, e quem ganhou? Que coisa feia Foi o xerife Ela matou o murder Ah, e quem era o murder? Hotel, hotel sempre tem, gente Os melhores Gente, pelo amor de Deus Deixa a menina Ainda tá gravando, cuidado Eu não tô nem aí Ah, nem sei quem, véi Que coisa mais feia, gente Sim Tá parecendo um bicho do Minecraft Cuidado da sua vida Minha nojeta Tá parecendo um bicho do Minecraft Vai, cuidado da sua vida Isso, isso é não sé Se é autógrafo Ó Quero Quero não Ah, mas só falta arrumar uma briga com o Eita treta Ao vivo sem corte Sem... É... Ao vivo e a cor É o Lucas É o Lucas É o Lucas Alguém me matar Antes de eu matar essa menina Vocês vão ver Pegar aqui alguém Pegar arma no cinema Alguém Tô indo Vem, miga Eu não arreia perguntando Se eu quero autógrafo Eu quero aqui Lascar a mãozada na sua cara Aí você vai ver Tá achando que é quem? Tá achando que é a Kylie Jenner? Por acaso você é famosa Vou botar assim Por acaso Eita Manda, miga, manda Briga Manda mesmo Fala com ela Por acaso você é famosa? Humilhou, amiga Amiga, a gente sempre sabe Né, amiga, comenta Fica horror Matei ela Amiga, olha pra mim Amiga, a gente sempre sabe O que ela fala pra você Agora não vai dar pra ouvir Quer dizer, não vai dar pra ler Não, a minha tá sobrevivente Ela consegue ler Não, mas ela Eu matei ela Mas ela consegue Me achar de sobrevivente Não Não, ela consegue Mas o que ela falar A menina Ah, tá Eu não consigo ver Oxe, cadê esse Harry Egg? Oxe, migas Já pegaram Ah, é? Nossa Já? Era qual? Eu só queria desejar Boa sorte Ah, pegaram Você era um desvio Da partida passada Gente, desce aqui, miga Desce não Vai lá no último andar, Lari Já tô Ai, peraí Deixa eu ficar pra lá Vai, vai Começou Né Ui Ui Toma Ah, pega aqui a arma, Mila Último andar Último andar Oxe, 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 oxe Aham Tá Por acaso, sem favor Ainda falta Emmanuel, seus burros Cadê ele? Ele tá escondido Sentado Atrás de um armário Vai Aonde? Na cozinha Na cozinha Vai na cozinha Ah, tá Aí eu já aproveito e desce Aí, ó Ali atrás da Mila É, já desce Pô, cozinha não, meu Deus Aí em cima Meu Deus, não vai dar tempo Vai dar tempo, eu acho Não vai mesmo não, miga Tá onde a Mila tá Não vai mesmo não Peraí que eu vou matar a L Peraí Peraí Pô, só galinha Vaca, nojeta Não vai ver Arrasou Vaca, que ótimo Eu me mando o meu Eu me mando o meu Chega Que os dois me paga, tá Sim, sim, salve Arrasou, minha amiga Um herói salvou Que foi o dia Salvou o dia Ó, a menina mandando um ponto de... Que foi O Paulão Nem com ela Treta, treta Quem é, Paulão? Paulete Paulete Ai, credo Vai, Paulão, fala Ai, miga, nem fala esse nome Nem isso mesmo Não fala não A gente tá gravando É verdade É verdade, gente Vamos deixar abaixo É Deixar abaixo Deixar abaixo E o passado fica pra trás Ai, meus amigos apocalípticos O passado, tonto Passado pra frente Oi, Lari Oi, meus amigos apocalípticos Vou descer lá pra baixo Nós somos os amigos apocalípticos Inocente Eu sou xerife Inocente também Que eu acabei de ter mordo E o circo... Não, e o incêndio foi muito grande Não teve como apagar Acabou o fogo E o Estevam Ferreira... Não, pera E o incêndio foi muito grande Não teve como apagar Acabou o circo Estevam Ferreira Ah, tá Me ferrei, amigos Me amigas Estevam Ferreira Beijos de luz Eu acho que é essa moleca aí Da skin É esse Natan aqui, ó Amiga Esse Natan aqui, ó Você pode trazer uma coisa aqui pra mim? Oxi Eu ganhei Era quem, bomba? Sei lá Eu não matei ninguém Deu reset, então Sim Ai, que bom, então Pelo menos no... Amo muito Fechinho de graça É um fecho de graça, né, Mores? Cadê? Deixa eu ver quem era Oscar Oscar Quem era o Oscar? Na foto no carro Oscar Freire Oscar Niemeyer É, ó Eu e a Lari Ficam tudo, meu filho Tá vendo? Eita Hospital Hospital Deus me livre Eu odeio esse mapa do hospital, gente Tem um ranço dele Por quê? Ai, ele é muito apertado Ele é ruim Ele é muito pequeno É verdade Muito baixo Fica muito mutuado Parabéns, Lari Obrigada, Mimi Eu não fiz nada De nada, minha querida Obrigada, linda Nós, mulheres Estamos vivas Larissa Kawato Ó, meu ombro Sabe, desce Sabe, desce A mina saiu Saí não, meu Hoje tô aqui Saiu Oxi Sou xerife Tô bugada Inocente Eu tô bugada? Sou xerife Ave Maria Eu entrei no quarto Aquela mina tava aqui Com a morri Eu me enfartei Dá um tirão nela Dá um tirão nela Quase Quase, dá um treco Quase, quase Quase Harry Egg Harry Egg Ui, cadê? Aqui, eu do hospital Eu já tenho Tá no cinema Hospital eu tenho Ah, eu já tenho Hospital eu tenho Ai, quem é que tá matando aqui por cima? É ela mesmo É ela É louco Falei pra dar o tirão nela? É ela Vou acabar com ela agora Ai, eu preciso de ovinho Vai ficar nojenta Você vai ver Lara, me ajuda Ai, ai Ai, tá vindo Ela vai focar em mim Só porque eu dei um fecho nela Aqui, o hospital Não tem Lá vem ela Lá vem Olé Ela tá indo aí pro cinema Rubi na vida o som Eu tô aqui, mas não tô vendo ela Ai, mas a pedra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procurei outro Ah, gente Meu Deus do jeito que ela morreu Eu acertei Que era ela Meu Deus do jeito que ela morreu Socorro Quem? Coitada da bichinha O jeito que ela morreu Você tinha que ver Ah, tá É, isso mesmo A bochilinha Bem bem Lá queria a bochilinha dela Ele não me ama Mas eu gosto assim Cadê? A Hello Kitty Ah, a garage A garage O que? O mapa da garagem Não, não tem não Aqui tem, ó Se tem Volta no mapa da garagem O mapa da garagem Oi, Mila Você tem uma faca? Não Sim, Estevam Ferreira Eu também, eu falei assim Não precisa não Fofinho Precisa não Não quero Um beijo de luz Estevam Ferreira Estevam Ferreira Qual? Porque eu sou bem seletiva Depende de qual Depende de qual Inocente Qual? Ela mandou qual? Que menina otária Filha, é um presente Você tem que aceitar aquela boca Mila Exatamente Mila Mila Isso mesmo? Ai, matou eu Agora Tá vindo Tá vindo, miga Humilhou Ele Ate, velha Ate, apaixonante Misericórdia Ai, é o Among É o Among É o Among 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 Amoel, sai Sai, menina Como assim, Among Ai, meu Deus Eu quero o Harry Egg Apareceu o Harry Egg Eu quero o Harry Egg Harry Egg? Cadê? Harry Egg, miga Ai, gente Onde é que tem? Onde é que tem? Tá, deixa eu tentar achar Spawnou, spawnou Spawnou, Harry Egg Cadê? Não sei Ah Ah, é ali, ó Eu já tenho Qual? Não tá vindo Onde? Cadê? Ai, miga, Harry Egg Mata, 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 mata Morri Quase que eu consigo Ai, atrás, arma Que ódio Qual é o ovo? Miga, faz É aquele ali Bank Egg, eu acho, miga Não, é um que tem um babado vermelho Deixa eu ver aqui Ah, é aquele faz ali, eu acho Ai, gente Cadê? Ele vai sair aqui? Ele vai Não, ele tá matando mais um menino ali No elevador É Cuidado Cuidado Ele vai sair Vai aparecer Quase que eu matei um menino Meu Deus do céu Ele tá esperando, amiga, no corredor Ah, pois, espere mesmo Que eu tô aqui no outro corredor Pegou Vai, amiga, cuidado Agora Aqui Ai, errou Errou o primeiro Errou o primeiro tiro, já era Cadê ele? Tá esperando aí, ó Aqui? Tá bem aí, amiga Tá bem aí, aí, ó Cuidado Vem Vem Gente Cadê? Socorro Ai, meu Deus Ele tá com medo, amiga Ele tá dando a volta ou tá aí? Ele tá aqui, esperando você aparecer É, ele tá atrás da parede É Quando você menos esperar Quando você entrar na sala, ele vai É, ele tá nessa sala, amiga Ele vai te empagar Vai só fazer um Vrau É, isso mesmo Vem aí, ó Cadê? Tá indo, amiga Tá Ai Ô, amiga Cadê? Ô, bichinho Tá atrás de você Tá atrás de você Cuidado Ele tá lá, passou Cadê? Ele tá no corredor Pera aí Passou de novo, voltou Mano Amiga, fica aí onde você tá Tá Dá pra ver sua harmonia pra fora Aí, ó Ele passou ali Vai, amiga Vai nas costas dele e mata ele Ele tá voltando Isso Vai, vai Não, não, não Tá no banheiro Vai, amiga Vai, vai, vai Ele vai, sai no elevador Amiga, vai no elevador e pega ele É, meu Deus Tá Ui Ele tá descendo Vai Espera no corredor A hora que ele botar Isso, espera aí A hora que ele botar a cara Nossa Vai ser agora Vai ser agora O fecho Agora um dos dois morre Um dos dois morre É o fecho A fairly A granular Esse fecho, meus amores Fecho Fechinhos Deve ter levado um infarto Ai, Jesus Um socorro Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e nos seguintes as redes sociais um beijo e até a próxima, tchau! tchau, gente! tchau, gente! tchau, gente!